Boa noite, Shaila. Por causa do atentado que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, os ônibus da empresa Rodovel pararam das 4 às 6 horas da manhã. Uma ação preventiva tomada pela própria empresa. Hoje, na reunião, foram definidas estratégias de segurança. Eu vou conversar com o Sérgio Xisté, presidente do CETERB. Sérgio, quais são essas estratégias que foram definidas hoje à tarde? Nós teremos um acompanhamento muito próximo da Polícia Militar, tanto nos terminais quanto com escolta nos ônibus. Isso pode acontecer de ter alguns atrasos ou algum agrupamento de ônibus, mas o objetivo principal é garantir a segurança, tanto para a população quanto para os trabalhadores do transporte coletivo. A princípio, nenhuma linha foi alterada de horário. Todas permanecem normalmente. Continua normalmente, os horários normais. Entretanto, pode acontecer da população chegar no terminal e ter algum horário alterado no momento. Mas não há como ter uma previsão e um planejamento, porque isso vai depender de acordo com a demanda que a Polícia Militar tiver, para que ela possa nos atender para garantir essa segurança. E todas as linhas vão ter essa escolta? Vão ser só nesses locais mais propícios para esses ataques? A estratégia de segurança detalhada a gente não está divulgando, justamente para que a população tenha segurança e tenha certeza de que a Polícia vai estar atuando. Mas detalhadamente a gente não divulga até por uma questão de sigilo nessa operação. E tem um prazo determinado para que aconteça essas escolas? Isso vai acontecer enquanto for necessário, enquanto a Polícia Militar julgar necessário, enquanto houver essa crise de segurança que acontece no estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Sérgio, pelas informações. E nós voltamos ao estúdio com você, Shaila.